Veja a situação de Floriano, a condição de superlotação se repete. Veja as fotos enviadas por pacientes do Hospital Regional Tibério Nunes. Os corredores do hospital estão sendo usados como leitos para pacientes da urgência. Segundo a denúncia que chegou à TV Cidade Verde, diariamente os 11 leitos estão lotados e há casos em que os pacientes são obrigados a receber medicamento e soro em pé, também no corredor. Vamos ver o que diz a Secretaria de Saúde acerca dessa situação. Efetivamente, inclusive diagnosticado aqui, não pelos técnicos, inclusive pelo CRM aqui apontados, que um grande problema é a atenção primária de saúde. Ou seja, pacientes com a cefaleia, uma dor de cabeça, com a hipermotibilidade intestinal, procuram um hospital de referência onde esse tratamento poderia ser feito no próprio município. Em cima disso aí, está sendo superlotado esses hospitais, a gente reconhece, por falta, porque a atenção básica que é a ordenadora desse fluxo desse paciente. Então, nesse sentido aqui, está saindo agora uma diretriz em relação, inclusive, pelo conselho dos secretários aqui, municipal, inclusive envolvimento de todos os prefeitos, da conscientização de uma política de melhorar a atenção primária de saúde. Sendo assim, com certeza, Parnaíba e Picos não vão, na realidade, ficar superlotados com pacientes desnecessários, porque lá são pacientes de média e alta complexidade deve ser recebidos.